Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! Vamos começar logo isso! Agora, selecione qual batalha... O começo de uma batalha nas profundezas... Você não pode perder! Tenho certeza disso! Se inscreva no canal! 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 Tchau, tchau. Tchau. Atoque quando estiver pronto. Vou destruí-la em apenas um instante. Mutem. Eu nunca vou perdoar vocês por estragar em anos de planejamento. Vocês são vermes. Venetis. Se eu vou morrer, pelo menos vão levar você comigo. Você acha que vai ser tão fácil? Agora você vai ver que a minha vida custa caro. O Fênix. Maldito. É tudo culpa sua. Se não fosse você, eu já seria um deus. Governando tanto a terra quanto os mares. Como se Atena fosse deixar isso acontecer? Suas ilusões gigantesca acabam aqui. Ganham. Sou obrigado a admitir. Vocês foram um grande erro de cálculo da minha parte. Mas você... Você também cometeu um grave erro. Tão forte. Quando ele resolve lutar de frente, é tão poderoso quanto Saga. E diga onde a Alphoroth está, Kano? Você tem uma grande dívida com Atena. Uma dívida? Eu sei que você reconheceu o cosmo de Atena. E não se esqueça que esse é o único cosmo que o mantive vivo 13 anos atrás. Isso nunca vai acontecer, Ferenix. Gany! Qual é o problema? No caldo. Vencedor. Entenda que Atena está comigo. O poder da Ferenix é absolutamente glorioso. O poder da Ferenix é absolutamente glorioso. Tchau, tchau. Agora, venha me ver a qualquer hora.